A Giovanna é aluna do quinto ano da escola Henrique Fontes e gosta muito de ler e escrever. Nesta quarta-feira, sua poesia foi uma das escolhidas no festival que participou no colégio. Nela, ela falou sobre a convivência dentro da escola, tanto com os colegas quanto com os professores. Foi muito legal e divertido, porque a gente aprendeu mais como nós temos que conviver com respeito, paciência e mais essas coisas. Segundo a assessora da escola e uma das organizadoras do projeto, Jacira Medeiros, esse é o terceiro ano que a instituição realiza o festival. O objetivo é incentivar dentro da sala de aula a paixão pela leitura e pela escrita. A gente faz um edital, nesse edital é colocado como deve ser feito, é explorado o tema em sala de aula, que esse ano foi conviver, conviver em escola, conviver em família. Depois, eles mesmos sozinhos fazem a produção textual deles. É uma maneira da gente estar fomentando a questão da escrita e da leitura aqui na escola, né? Se, quanto mais eles tiverem estímulos nessa área, com certeza vão escrever cada vez melhor. Durante o festival, três alunas foram premiadas com os poemas mais bem escritos. Além de poesia e muita música, o evento contou com a participação da jornalista e escritora Renata Dalbó, que falou muito sobre a importância da leitura. É muito importante que, desde pequenos, eles já tenham contato com a leitura, com a literatura. Porque a literatura, ela não só diverte, emociona, mas também ela ajuda, ela ensina, ela educa, ela nos ajuda a ampliar a visão de mundo, né? Ela nos ensina a argumentar para poder defender aquilo que a gente acredita. E, muitas vezes, a literatura, ela revela aquilo que a história oficial faz questão de deixar ali submerso, né? Então, se essas crianças tiverem, desde cedo, contato com a leitura, elas já vão desenvolver esse potencial. Não só com a leitura, também com a escrita, né? Porque hoje eles aqui, a premiação foi de quem escreveu os poemas mais bonitos. E eu queria parabenizar esses professores, então, que estão promovendo esse espaço para que essas crianças desenvolvam esses talentos.